Vamos começar aqui pontualmente com 10 minutos de atraso regulamentar. Bom, queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui nessa plenária, que hoje é super especial, como a gente anunciou no e-mail, nas mensagens de WhatsApp. Hoje a gente está recebendo aqui o Tony Hernandes, que é diretor do Dudley Street, que é um TTC na cidade de Boston. Ele vai conversar com a gente, vai apresentar o que é essa experiência, quais foram os resultados para a comunidade e a gente vai ter também um tempo de debate, depois da apresentação dele. O Tony vai falar em inglês, mas não se preocupem que a gente vai fazer a tradução simultânea, ele vai falar um pouco, vai parar, a gente vai traduzir e assim a gente vai mediando para que todo mundo possa, de fato, acessar a fala do Tony, tá bem? Antes da gente começar, a gente tem, como sempre, uma rodada de informes e hoje a gente tem dois informes bastante importantes para passar para vocês. O primeiro deles é sobre a página do Facebook do TTC, que finalmente nasceu. Foi um encaminhamento daquela nossa plenária em que nós dividimos entre os grupos. O grupo da comunicação tirou um pouco essa necessidade de que a gente começasse a usar as redes sociais para aumentar o nosso alcance enquanto projeto, para poder divulgar mais as nossas ações. E nós agora tiramos do papel a ideia da página do Facebook. A Tereza acabou de colocar aqui no chat o link. A gente pede para que todo mundo dê um pulinho lá, curta a página. A ideia dessa página é que a gente não só divulgue dados e materiais sobre o projeto e suas ações, mas que a gente também divulgue notícias sobre outros TTCs pelo mundo e notícias gerais que se relacionem com direito à moradia, com assentamentos informais. Então, a ideia é ter uma página bastante rica, que não seja, não tem o tema exclusivamente do TTC, mas esteja aí trabalhando com os temas que estão ligados a ele. Então, a gente preparou o material que já está lá com todo carinho e a gente está se estruturando com todo carinho para levar essa informação para vocês, para ter mais esse canal de contato e de diálogo. Quem tiver algum material ou algum evento que queira divulgar, queira que a gente divulgue ou compartilhe na página, pode falar com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, por qualquer um dos contatos do projeto. A gente está bastante atento a isso e a gente vai fazer também a divulgação nessa página do Facebook. Então, não deixem de curtir. O link está aqui no chat, é só clicar e curtir para começar a receber as atualizações, enfim, e ter mais esse canal de diálogo com a gente. E um outro... ...para você aqui. Nós recentemente tivemos acesso a uma pesquisa mundial que foi feita sobre a resiliência, sobre a capacidade de resistência de uma série de programas de moradias autogestionárias ao redor de todo o mundo. Então, é um documento, um projeto bastante amplo que deu origem a um documento de mais de 100 páginas que tratava de cooperativas habitacionais, do próprio TTC, de outras iniciativas de política pública de outros países e analisava de forma comparativa o grau de resistência desses projetos em relação a esse cenário todo da pandemia, enfim, a toda essa loucura que a gente já está vivendo aí há mais de um ano. Nós fizemos... Esse trabalho foi publicado em inglês, né? E nós fizemos a tradução de uma parte dele para o português, da uma parte mais geral e também dos casos específicos de TTCs que eles analisam. Então, ficou um documento mais curtinho, né? Com foco exatamente no nosso projeto aqui, enfim, qual é a posição desse modelo do TTC nesse cenário da pandemia em nível mundial. Então, é um trabalho super interessante. A gente vai... A Tereza também colocou aqui o link para quem já quiser ir clicando, mas a gente vai compartilhar com vocês no e-mail com a ata da plenária, como a gente costuma fazer. E a gente também convida todo mundo a dar uma olhadinha nesse material. É um material super bonito, muito bem ilustrado e ajuda a gente a ter uma noção de onde estão os TTCs pelo mundo, como é que eles estão reagindo a esse momento tão difícil, né? Então, é um material muito bacana que a gente quer muito compartilhar com vocês. Como eu já falei, o link está aqui no chat, a Tereza acabou de colocar, e a gente vai também compartilhar por e-mail. Tá bem? Bom, esses eram os dois principais informes que a gente tinha. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra, então, para a Tereza fazer uma apresentação do Tony, para a gente ouvi-lo, né? Para isso que está todo mundo aqui, quase 40 pessoas, o que nos alegra muito. E a gente segue conversando depois da apresentação do Tony. Tá bem? Tereza, vai lá. Beleza, gente. Eu estou aqui no mudo. Agora eu saí do mudo. Eu acho que dá para colocar o Tony também aqui na tela, para a gente aparecer junto, ver se funciona. Está funcionando? Não, acho que foi ele e fui eu. Espera aí, gente. Só estamos vendo. Está só ele, Tereza. Estava só você e agora está só ele. Está só ele. Antigamente, a gente conseguia mostrar os dois, mas vamos lá. Então, eu vou fazer a apresentação aqui rapidinho do Tony. Temos muita sorte tê-lo aqui com a gente. O Tony é diretor do Dudley Street Neighborhood Initiative, de SNI, que é um dos TTCs mais bem-sucedidos do mundo, localizado na cidade de Boston. Hoje, através de imagens, vídeo e um tour virtual realizado ao vivo, ele vai compartilhar conosco a história do Dudley Street, marcada por mais de 30 anos de luta coletiva e protagonismo comunitário. Juntos, os moradores de Dudley conseguiram transformar por completo um bairro que sofria com abandono e falta de políticas públicas, implementando uma série de melhorias e, ao mesmo tempo, garantindo moradia acessível e a permanência das famílias. No final, teremos um momento de troca livre, para dialogar diretamente com o Tony. Eu vou fazer a tradução dessa parte da palestra dele, depois o Felipe e a Tarsila vão conduzir as perguntas e respostas e traduções naquele momento. Naquele momento, todos vão poder trazer suas perguntas. Qualquer coisa, podem ir divulgando esse evento aqui, que ele é aberto ao público. Se vocês tiverem outros colegas que queiram convidar, podem convidar eles agora, tá bom? Eu vou passar, então, aqui a palavra para o Tony, que fala espanhol. Não sei até que ponto ele está acompanhando aqui a nossa fala, mas ele vai estar apresentando em inglês e eu vou traduzindo para ele. Tony, the floor is yours. If you'd like, you can maybe speak in 30-second intervals, something like that, so we can translate. Perfectly fine, yeah, thank you. Thank you all for having me today and for letting me occupy some of your time. My name is Tony Hernandez. I serve as managing director for Dudley Neighbors Incorporated, the Community Land Trust. And although Teresa is going to be interpreting, eu falo um pouco de espanhol, sou puertorriqueño. Então, o espanhol meu e o português de vocês somos família de todos modos, mas eu vou deixar que Teresa haga a interpretação. De vez em quando vou falar espanhol, esperando que seja mais fácil para entender o que eu estou dizendo, pero maiormente eu vou falar em inglês para fazer a apresentação. Estou humillado e contento em estar aqui com vocês. E estou contento em poder apresentar quem somos nós, outros para, ojalá, dar-lhe inspiración a ustedes para que hagan cambio também em suas viviendas, onde vivem. O Tony, desculpa, agora meu cérebro estava fazendo a tradução do espanhol para o inglês. Então, o Tony, ele é o diretor do Dudley Street. Ele está se apresentando, falando que ele também fala espanhol, porque ele é porto-riquênio, por origem porto-riquenha, e que ele vai estar misturando o espanhol também com a esperança que também facilite na compreensão de todos a fala dele. Então, a gente vai estar falando aqui entre inglês, eu traduzindo para o português, e ele também falando um pouco de espanhol para agregar e facilitar a comunicação. Ok, vamos lá. Então, o que eu quero fazer é, o primeiro passo que eu quero mostrar para vocês, é um vídeo de 11 minutos que documenta a história da nossa organização, e ele vai dar uma boa fundação sobre o que a nossa cidade parecia mais de 30 anos atrás. O vídeo que eu vou ensinar vai ser histórico, não? O que eu vou ensinar a história da nossa... de nosso vizinho. E vão ver a pobreza, vão ver a pelea que houve em esse tempo, porque vai dar uma fundação boa para dar a entender quem éramos antes, quem somos hoje, e quem tratamos de ser em mañana. Então, eu vou deixar que Teresa haga a interpretação, e eu ensino o vídeo. Obrigada. Obrigada. Então, Tony falou, explicou que ele vai começar mostrando um vídeo, né, de 11 minutos, porque é um vídeo importante, que mostra como era o bairro antes, como ele era lá atrás, no começo do projeto. A gente postou aqui no chat um resuminho do vídeo, para dar uma ideia para vocês antes também, já que ele vai estar em inglês, né? Eu vou passar aqui também o link do vídeo, porque se alguém quiser assistir diretamente no YouTube, durante a apresentação, né, para facilitar, vocês podem estar puxando esse link. Então, rapidinho, esse resumo, né, o vídeo mostra como era a situação da comunidade anos atrás, haviam muitos terrenos baldios, alguns proprietários chegaram a incendiar os seus próprios edifícios para conseguir dinheiro rápido. Então, os moradores se organizaram para resolver a situação e recuperar a sua comunidade. A Dudley Street Neighborhood Initiative foi criada, um conselho gestor foi eleito e campanhas foram feitas para engajar os moradores. Através da rádio local e de mutirões, os moradores se mobilizaram para limpar os lotes e conseguiram evitar que resíduos continuassem a ser despejados ilegalmente no bairro. Quando o prefeito quis iniciar um processo de melhorias para a comunidade, sem consultar os moradores, eles organizaram oficinas com planejadores urbanos e criaram um plano de acordo com as suas necessidades, que foi aceito pela prefeitura. Outra estratégia foi também envolver os jovens da comunidade. E no final do vídeo, vemos o resultado. Uma das primeiras proprietárias de uma casa do TTC recebendo sua casa e todos comemorando o sucesso do TTC. Vamos então assistir o vídeo. Ok, deixa eu ver o vídeo? Sim. Cool. Eu vou... Quando eu first moved to this neighborhood, the neighborhood had a lot of garbage, a lot of trash, a lot of vacant lots. And I'm like a no-man's land. Everyone was moving out, and people that were moving in, were moving in, saying, oh, this is a ghetto. More and more houses were being abandoned, and then a number of the owners of those buildings decided that one of the ways that they could get their money back and maybe even make a quick profit was to burn their houses down. Every night there was a fire. It was like this block, the next block, and then a block after that. And each time they'd burn a house, they'd tear it down. You had another vacant lot, so I saw the vacant lots increase. I saw the amount of crap on the vacant lots increase. It just kept getting worse and worse and worse. Preceding the first community meeting, there was literally months of work that went into the planning for it. What we wanted to do was to think about how we could refocus our grant making. What could we do, even as a small foundation, what could we do that might attract other larger foundations to help out to see what we can do in the Roxbury area? That probably is the neediest area in the city. I asked them, I said, well, how many of you live in this neighborhood? And nobody raised their hand. My initial impression of Che was that she was an agitator. She was either sent in or voluntarily went in to disrupt the meeting. You always have people from downtown or somewhere else coming and telling you what you need in your neighborhood. The fact was that we had made a mistake. We just had misjudged and really not thought through how we could put the neighborhood initiative together without including the residents. It was a rather incredible mistake. In a series of small meetings, we were able to redo the governance structure in order to make sure that residents were included and residents were the majority on this new board of directors. We decided the board members would be elected by the community every two years. Each ethnic group would have three seats and the rest of the seats would be for local housing and human service organizations, local businesses, and religious institutions. We kept the name Dudley Street Neighborhood Initiative for DS and I and agreed we'd work together to revitalize the whole community. We wanted to come up with some short-term organizing campaigns for folks to start to see that they do in fact have some power and can have some victories. When are the neighborhood doing a survey on neighborhood conditions? As we did a lot of the door knocking, what we found was that the vacant lots were just about the number one issue that people kept bringing up. There was unscrupulous contractors from throughout the city, from throughout the greater Boston area would come and dump their garbage on these lots. You had to hold your nose when you drove down the street. I mean, it was terrible. No human being should have to live in that kind of situation. The dumping affected everyone who lived here, but we came from different cultures and spoke different languages and it was hard to communicate and work together. So we had to find different ways to get all the groups involved. as I started working for the SNI as a community organizer. I used the radio show as a tool to educate people about what was happening with the SNI and what the SNI was about. We organized the community to go to city hall, to go to state agencies and demand services. One month after pledging to help us clean up the lots, many of which were in fact owned by the city, the city provided equipment for a neighborhood to clean up. We are clean because this is Roxbury. And Roxbury is going to be fucking clean. It's going to be clean. Not only this lot, the whole neighborhood. Because we take pride. They picked this community to do their illegal dumping. Why do they do that? Do they think we can't fight back? I think this action demonstrates that we are going to fight back. Officials estimate there are about 10 illegal transfer stations around the city. Tonight represents the first time that officials have ever tried to lock any up. The day we were able to padlock those transfer stations, it was great! It was great! And to actually see us together trying to do something and have it happen, this was like a symbol of hope. I mean, it's like you couldn't tell us that we weren't going to make big changes. It was great! We had drafted for Flynn, for Mayor Flynn, a concept plan for Roxbury around Dudley Square. You know, when you start hearing about other parts of the city like the South End where they were moving people of low income out and bringing in people of high income in and you just figured it's going to happen here. They're trying to push us all out. It was very scary. It was very, very scary. They resorted to acting toward the neighborhoods in a way that was very similar to the early urban renewal attempts. community leaders were infuriated by the failure of city and state officials to include residents in the planning process. The fact that we have no specifications, nothing in print in front of us so that we can look at it and respond intelligently I think is a slap in the face. It really just sounded like a plot for gentrification. They're coming through the South End, they're going to do Dudley Square, just a few minutes, they're going to go right down Dudley Street. I mean, really, Hop's keeping a jump from downtown. How many times are we going to allow people to push us from one place to another in the city? There's nothing like getting taken to the woodshed publicly for you to think clearer. Nothing, nothing does as much good for your thinking as that. We wanted to improve this neighborhood on our own terms. So we hired urban planners who would look to us for solutions. Our approach was really to listen and to sit down and say, describe for us the kinds of things that you're experiencing and then we will begin to translate those in terms of strategies, issues, priorities. Today we come together to celebrate, to celebrate a very unique plan that stresses services to rebuild this community as well as to develop the neighborhood. The Dudley Street Neighborhood Initiative Plan announced today will make some dreams a reality. The initiative report was nine months in the planning by local residents. It focuses on developing the area with the use of $134 million in public funds. Having the city adopt our plan really turned the tables on how development is done. You know, that top-down effect was not happening. It was bottom-up. We met together in the middle. And that's very, very significant because it's totally opposite to what they've always done. When we were building partnerships to get the first homes built, we were also working to create other kinds of opportunities. I really truly believe that if the youth in the community could become more involved in the community and become more involved with helping others, that they would give more value for life and respect for themselves. The new building roof started in 1990 with one person. Today we have a membership list of over 200 youth in the neighborhood. As the deadly community, we need to support the young people, nourish them, and help them and cultivate them as if they were crops. My name is Jason Webb. I'm 14 years old. I have devoted half of my life to the community. There still are real questions as to will people support this housing? Will people live here? We know what the answer is. Get the housing built, make it the right housing, which you know it will be, and people will move in and be very happy. It's him long, Nick, but we have pride. We have pride. We have pride. My name is Wendy Rice and I'm biased. I moved out of the area a while back and I'm happy to say that I'm coming back home. It's a long process. A headache. I think I've gotten a couple of years but thank God for COVID. I will use it. And thank you again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We moved out of the street in 1962. It feels good to come back home. It seems like this is home as I started here when I first moved to Boston E eu sei que isso vai ser a minha vida, antes de ser 30 anos atrás, eu vou ter uma noite em um dia, eu acho que a minha vida é uma vez mais fácil. Eu acho que o maior coisa que aconteceu foi quando uma 11 anos me disse que ela me disse, Mami, eu sou fracassado, e eu falei que eu saí, eu fui! E eu disse que era minha vez, e eu disse que era minha irmã. E eu disse que era minha irmã. Caralho! 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 Investing themselves to make a difference, to make a change, and to see that hope. That's the challenge. Ok to pick up, Teresa? Yep, go for it. Thanks, Tony. So I wanted to show that video because that video establishes our foundation, right? This doesn't look too different from many neighborhoods in the world. There are people that are struggling. There are neighborhoods that are disinvested. And a little bit, and I heard Teresa going over some of the history of our organization. The Dudley Street Neighborhood Initiative was established in 1984 as a result of these people, and you see in the video, organizing because the neighborhood was disinvested. And as a result of that fight, to make sure that our neighborhood was not being disinvested, came the result of the organizing and the establishment of Dudley Street Neighborhood Initiative. I'll stop there and then add more to it. Okay. So, Tony explained that it was because of the investment in Dudley Street, in the neighborhood, that they organized. And as a result of the community organizing, right? There was a moment when the community organizing went to the mayor's office, and the mayor granted the organization eminent domain at the time over more than 1300 empty parcels of land in our neighborhood. And what was interesting about that was that when they got that eminent domain over the parcels of land, there was a hand in victory saying, yes, we have 1300 empty parcels of land that we will have community work. But at the same time, somebody in the room was probably saying, oh my gosh, what are we going to do with 1300 empty parcels of land? Everyone was a community organizer. We didn't have architects, developers, engineers. No one knew how to read floor plans. And so, DS&I created, D&I, the community land trust, to bring somebody on board that knew how to deal with developing land. Thank you very much. So, anyway, thank you very much. So. As you saw, there was a moment in the studio, the prefecture of Boston, and connesses with the community, the community said this and this, give us a place to do for the future to build our own life. E por um milagre, tem toda uma história por trás, mas enfim, o prefeito cedeu 1.300 lotes abandonados para essa organização comunitária. Então foi uma grande vitória, mas por outro lado eles pensaram, e agora, o que a gente vai fazer com esse terreno? Como é que a gente vai organizar isso? Porque eles eram todos mobilizadores comunitários, eles eram ativistas locais, enfim, então eles criaram, a organização deles, DSNI, criou um TTC, que é uma outra organização, DNI, para poder fazer esse desenvolvimento local. Então, o que eu quero fazer é, eu vou continuar conversando com vocês, mas eu quero mostrar vocês, né, isso é em 1984, que DSNI estabeleceu, DNI foi estabelecido 5 anos depois, em 1989, então, fast-forwarding, 35 anos depois, né, o que nós conseguimos fazer, eu quero mostrar vocês Eu quero mostrar alguns slides que possuem alguns muito bons fotos antes e depois, que vão ajudar vocês a entender o que nós temos vindo. Eu vou mostrar aqui rapidinho, então ele está falando assim, agora passaram 35 anos desde o começo, né, então ele vai mostrar imagens que mostram antes e depois, para vocês terem essa ideia, eu queria avisar que esses slides a gente tem uma versão traduzida para o português, que a gente vai passar aqui no chat também, para quem quiser acompanhar em português. Então, em 1989, nós estabeleceu Dully Neighbors, Inc., a Comunidade Land Trust, e, só por definição, para que vocês entendam, o que é um Comunidade Land Trust? É um, é um, não-profit corporativo, certo? E, meu trabalho, como diretor, é para o apoio da stewardship da português, Então, nós procuramos para desenvolver hospitais, jardins, bairros cívicos, espaços comerciais, e outros assuntos comunitários em torno da comunidade. Meu trabalho é convenir a comunidade e deixar as pessoas decidirem o que acontece com esses parcels de terra. Tereza, você quer me parar lá, então você pode... Claro. Então, o Tony está passando que o papel do TTC, né, é essa organização sem fins lucrativos, que é dona da terra e que desenvolve, enfim, desenvolve atividades sobre essa terra. Mas quem faz, quem toma as decisões é a comunidade, então, o papel dele como diretor executivo é juntar os moradores em torno das decisões, de tomada de decisões sobre o que vai acontecer no terreno. Se vai ser moradia, se vão ser hortas comunitárias, se vão ser comércios locais, e todo esse trabalho é definido pelo TTC através dessa consulta e, enfim, um diálogo constante com os moradores. E o poder do modelo de terra de comunidade e de trustas comunidade, e eu vou deixar as pessoas saberem que o modelo de terra de comunidade e de trustas comunidade não é uma capa de uma-fix-se-all. However, a power da comunidade e de trustas comunidade, como você vê no display, é que D&I will own a terra, que é representado por a linha, e nós vamos construir uma casa ou algo sobre a terra, então, em este caso, nós podemos trazer uma homeowner que pode affordar essa casa, e o covenante que marries a casa para a terra é o que nós chamamos a ground lease. E então, o poder do modelo de comunidade e de trustas comunidade, o poder do modelo de comunidade e de trustas comunidade, significa que em perpetuos, no mundo, não importa o quanto é o que é, eles não podem vir a terra e comprar a terra e construir a terra que não pode conseguir, certo? O poder do modelo de comunidade e de trustas comunidade sempre mantém que a comunidade tem que o que acontece com essa terra. E aí? Então, ele explicou que o TTC varia, que cada TTC é único, mas que o poder do TTC é que ele é dono da terra, e que quem decide, quem toma as decisões são os moradores, e que como o TTC é dono da terra, não tem como um especulador, ele pode ser a pessoa mais rica do mundo, não pode chegar ali, comprar aquela terra e construir moradia para pessoas de, enfim, de renda alta. Isso tudo é regulado pelo TTC. E a moradia é... e o poder de transformar a comunidade. Isso foi Alexander Street, em 1987. Isso é Alexander Street, hoje. Right? Eu vou voltar... para dar-lhe efecto dramático, para que vean antes e agora. Right? E esses são a before-and-after pictures. Isso é a resulta da comunidade organizada, que as pessoas têm sido capazes de fazer sobre os anos. Notice this picture. Notice... Notice the triple-decker yellow home in the distance. That was back then. This is what it looks like today. Right? And this is... The power of transformation is because of the power of people coming together to organize. You folks saw this in the video. Right? This is what our neighborhood looked like then. and today, all of these homes are community land trust homes that sit in our portfolio. I'll stop there, Teresa, to give you a chance to interpret. Então, essas imagens que o Tony está mostrando são todas imagens de antes e depois, né? Que mostram o poder do povo, né? Para haver essa transformação. Que tudo isso é o resultado do povo organizado, né? Se organizando coletivamente e a capacidade que é gerada nesse processo de organização, né? Que a gente vê esse poder aqui. Ele falou pra... Aqui nessa imagem daquela casa, dá pra ver a mesma casa nessa outra imagem, né? E que todas essas casas nessa imagem final que vocês estão vendo são casas do TTC. Isso tudo é o terreno do TTC, esse bairro inteiro que vocês estão vendo. Oh, there's a question quickly here, Tony, of how many families are involved. Maybe you're getting... our current portfolio has 227 units of affordable housing. 97 of those... 97 of that 227 are single-family homes. The rest are made up of rental units, affordable rental units. Ah, então, ele está respondendo a pergunta do chat. São 227 moradias, né? 97 delas são pra famílias, né? São separadas, né? Ambiente familiar. E o restante são moradias alugadas, são aluguel popular, que, enfim, então é uma mistura de casas que são compradas e casas que são alugadas, todas sobre administração do TTC. E o que vocês estão olhando agora é o que nós chamamos o Dudley Triangle. Isso foi a área que nós tínhamos eminente domínio sobre desde que nós conseguimos. E todos os diferentes colors que você vê no seu screen representam diferentes housing developments que nós producamos sobre o tempo. E eu vou mostrar a slide shortly, mas, em um, nesse imagem, nós temos housing, nós temos comunidade de jardins, nós temos farms, nós temos comercial spaces, nós temos greenhouses, nós temos playgrounds, e eu vou mostrar a gente a virtual tour do nosso neighborhood e vocês vão ver alguns desses sites. Beleza, obrigado, Tony. Então, esse espaço que vocês estão vendo é chamado Triângulo de Dudley, desse bairro. Eu esqueci de traduzir um elemento muito importante mais cedo, que tudo que está dentro dessa linha azul faz parte de uma área que a cidade deu direito a domínio eminente para a comunidade. Então, o TTC, ele tem direito de ocupar qualquer área dentro dessa faixa da cidade. E que, ao longo desses anos, o TTC desenvolveu vários tipos de moradia e outros usos do espaço, não só a moradia, mas a hortas, fazendas, praças, pracinhas, parquinhos, infantis, e comércio, áreas comerciais. E ele vai mostrar tudo isso para a gente através de um tour virtual. Daqui a pouco. Então, um, 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 office and want to do an internship he wanted to focus his thesis on the community land trust here in Dudley and but he didn't know what to focus on so I asked him to look up information about foreclosure I wanted to know what kind of impact our model right had on the foreclosure crisis that we went through here in the United States and so as you can see over a 21 year period within a two-and-a-half mile radius of the area that we serve there were over 494 foreclosures and as you look at the bullet points on the slide right that number dwindled down to 22 foreclosures inside what we call the Dudley Triangle and then the big question was how many of the homes that we have in our portfolio were impacted by foreclosure I wish I could say zero but we had four homes that were impacted by foreclosure on the land trust over 21 years and so when you if you're a mathematician and you want to run the numbers right over a 21 year period over a two and a half mile radius only point zero eight one percent of all the foreclosures over that period of time were actual homes on the land trust that is a powerful story to tell about the resiliency of what the community land trust model has and during the foreclosure crisis that the United States went through between 2008 and 2012 there was zero foreclosures on our land trust none of our homeowners lost their property thanks Tony então é isso é uma informação muito incrível né ele teve um estagiário alguns anos atrás é que fez uma pesquisa ao longo de 21 anos sobre 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 execução de hipotecas na região de Dudley Street né é o fato enfim de durante períodos é de 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 é a gente desculpa é durante esse período de 21 anos depois ele fala do período mais recente mas durante esse período de 21 anos só houveram é dentro do fora do TTC na região maior que tiveram 494 né execuções de hipotecas pessoas que perderam moradia porque não conseguiram pagar é é a e dentro da 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 região do triângulo de Dudley não não necessariamente no TTC foram 22 mas dentro do TTC nesse período de então gente essa é uma lista de coisas que tem no TTC lá de Dudley né tem 97 casas é de de famílias individuais né 130 casas de aluguel que famílias estão morando com aluguel popular você tem uma uma estufa né para agricultura urbana de mais de 10 mil é pés né enfim a área né que nos Estados Unidos é pés é você tem cinco fazendas é dentro do TTC onde se pratica agricultura comunitária três jardins comunitários eles recentemente compraram é adquiriram né um 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 edifício que pertencia um banco né o que é uma grande ironia né enquanto o banco tá tomando moradias por pelos Estados Unidos no TTC ele próprio conseguiu um edifício de um banco é eles têm diversos terrenos que estão vazios em que eles estão construindo casas né mas o mais importante é que eles têm tem 100 anos de moradores e de membros da comunidade que eles estão conseguindo servir esses 20 anos eu estava apenas Tony eu estava apenas fazendo uma rica que quando as bancas eles pegam casas de eles por eles por cações de toda a comunidade I think I'm going to use that Banks take houses all over the country We actually took a bank The power of the people brother El poder de la gente That's true So aqui Here we have one of the properties That is part of our rent trust The first floor is a flower shop Right So the woman who runs her business Out of the first floor Pays an affordable rent That helps me keep my operations Going helps me keep my office doors open But at the same time We help her business grow And the second floor is also Office spaces leased out to local politicians At the moment But this property is part of our Is part of our portfolio Ele está mostrando aqui Que eles têm terrenos também Que são alugados Para atividades comerciais Então essa casa Uma pessoa que trabalha Ela tem uma floricultura No primeiro andar Em que ela paga um aluguel Acessível Que permite que o negócio dela Continue funcionando E esse dinheiro arrecadado Ajuda o TTC A manter as moradias E administrar o território O segundo andar É um escritório comercial One of my projects right now Is to put a 17,000 to 20,000 square foot building On this site This land belongs to D&I It belongs to the community land trust And my responsibility is to make sure That we bring the community together To decide what goes on this land Again, I don't care how rich you are I don't care what you want to build If it does not go through a community process It will not be done And that is the power of the community land trust This is an example of a parcel of land That we have developers That are dying to get their hands on this site But unless they convene with me And I can bring the community together To talk about what happens with this site It will not happen He is showing here This land is the most new project Do TTC of Dudley He has the dream of building A big building But the destination of this land Will be defined by the residents Of the residents of Dudley So he will do a process Of the community To decide what to do With this land He says that it is a big And very localized So you have many collaborators E agentes imobiliários Que estão de olho nessa terra Mas que a decisão Vai ser dos moradores Mesmo se isso contrariar Algum grande projeto De um administrador muito rico Que queira chega com a proposta So we were talking about This is a picture of the bank That DNI currently owns The building is empty The bank has since left About probably well over a year ago But DNI owns the building And I'm right now In the middle of a process Of getting a developer To take this building To the next level And we're working with the city Obviously the community Is working with us To determine what happens With this site But this is the building That we bought Just under three years ago And my responsibility Is to make sure that By the end of it all This building Whatever is on this site Needs to serve our community Those are my marching orders Esse é um outro projeto Que eles têm agora em Dudley Esse edifício Que ele está mostrando Que está nesse círculo Ele é o edifício do banco Que eles compraram Há três anos atrás E eles agora O Tony agora Está em contato Com o administrador Para eles pensarem Junto com a prefeitura E junto com os moradores Principalmente Para eles pensarem No que que esse edifício Pode se transformar Porque o edifício Ele está agora vazio Já que pertence ao banco E eles querem transformar Num mais novo edifício Para servir a comunidade De alguma forma Então não se sabe ainda O que que ele vai se transformar Mas eles estão nesse processo And so for D&I Right A lot of the things That we're looking to do Is to create more More housing We're looking to create More commercial space We want to build The CLT movement We have a greater Boston community Land Trust network Here in Boston And we have about 8 to 12 members From different neighborhoods That make up This network Right And building the CLT Movement Includes For example The presentation That you folks Are letting me Give you today The community Land Trust model Can exist Anywhere in the world We just need To get the people Together And to generate That power Of the people Around creating These opportunities So So O grande Projeto O grande Objetivo Atual Do TTC De Dudley É expandir Construir Mais casas Construir Mais parques Mais Mais obras Comunitárias Para servir A comunidade E especialmente Fortalecer O movimento Do TTC Que é um movimento Que existe É muito forte Nos Estados Unidos E o Dudley Está querendo Fortalecer Esse movimento E essa apresentação Aqui que ele está dando É parte disso Segundo o Tony O TTC Pode existir Em qualquer lugar Do mundo Você só precisa De um processo Maduro De mobilização Comunitária De dar Poder Para os moradores Efetivarem A mudança Que eles desejem E isso pode acontecer Em qualquer lugar O grande objetivo Agora é expandir Mesmo So Part of the opportunity Here that You know Folks hear me Talk about The power Of the people The community To me Engaging With the residents To me Is the most Important piece Without the people We might as well Just stop talking Now Right It's the power Of the people But In this movement We also have to Bring other people To the table We need to talk To banks To help them Understand How to develop Mortgage products That can help Our homeowners Afford their homes We have to talk To and bring Lawyers To the table To help us Produce the legal Documents We need In order to Establish This model We need to Create Workshops So that we Can empower Empower And educate The people To understand How to move This forward So that we So that we Are talking That the most important Of this process Do TTC Is just A mobilization Comunitária Is to bring To bring To bring To bring desenvolver muito parecido com o que a gente sempre coloca, né, de ter esse grupo técnico no TTC dando apoio necessário à comunidade, né? And so this is the last slide and I'll jump into a short virtual tour, right? D&I has taken advantage of what we call a community investing tax credit. It's a program that was created here in Boston that allows us to take a donation for no less than a thousand dollars since we are part of the Community Development Corporation group here in Massachusetts. And it's a program where if an organization or an individual donates a minimum of a thousand dollars, they can receive a 50 percent tax credit on their taxes the following year. So it's a program that incentivizes people with a lot of money to donate to organizations like mine to help me deliver the work. And so I don't think that any of you folks over there can take advantage of this program, but if you happen to have million-dollar friends that are looking to donate, you're welcome to send them my way. I'm happy to talk to them. Então ele, ele tá mostrando aqui um novo programa eles têm lá no TTC, que é o, o, o programa de investimento comunitário, né, que é o seguinte, se você é um doador, uma pessoa muito rica e você quer fazer uma doação de no mínimo mil dólares pro TTC, você pode conseguir uma isenção de impostos quando você for declarar o seu imposto de renda. E aí ele tá brincando que se alguém aqui conhecer um milionário que quisesse beneficiar desse programa, manda falar com ele que ele vai receber de portas abertas essa pessoa. So, uh, I'm gonna jump into the virtual tour, but I do want to address, um, Katia's question about, uh, the community decision-making process, um, right? How are priorities determined and how are different visions reconciled? It's a great question, Katia. Thank you. Everything that we do under the umbrella of this organization is, should be for the community, but led by the community, decision-making process. Uh, I'll tell you that I've, I go to more meetings than I've ever imagined in my lifetime, more community meetings than you can imagine, but we need that part. We bring the community into a space, whether it be a physical space on, you know, now it's virtual and we talk about these parcels of land. We ask the community what they want to see happen on these sites. So a majority of our portfolio is housing because when we brought the community together, they said we, we need housing. So we then brought in architects, we brought in developers and they would then create plans and we'd bring them to the community and say, this is what we're planning. And the community would give us feedback. And we would always let the community know how that process was unraveling. And once the community was at a place where they were in agreement to, to allow these things to happen, I do my job of making sure that I bring the right skillsets to the table to hold the right people accountable, to try to find the right funding to make these projects work. So, a Kátia fez uma pergunta aqui no chat sobre como é o processo de tomada de decisão, né, da comunidade dentro do TTC, como é que os moradores influenciam nas decisões. E o Tony falou que o principal questão do TTC é entender que tudo que eles fazem lá no Dudley é para e pela comunidade. É um processo que não só é voltado para os moradores, mas é liderado também pelos moradores. Então, que ele participa de, ele nunca imaginou que ele participaria de tantas reuniões na vida dele, mas que são passos fundamentais para qualquer projeto. Então, eles têm uma etapa inicial em que eles perguntam para os moradores o que eles querem para a sua comunidade, né, e a prioridade quase sempre é moradia, é mais moradia acessível. E aí, depois ele conversa com arquitetos e com outros técnicos para apresentar um projeto, né, um projeto que seja viável em algum terreno, né. Todo esse processo é um ponto muito importante, a transparência, que os moradores ficam sabendo, fiquem sabendo de todo esse processo, como ele está caminhando. E no final, depois que esse projeto está pronto, ele é apresentado novamente para os moradores para que possam votar se ele está de acordo com os interesses da comunidade. Essa participação, apesar de tomar tempo, é fundamental para a administração lá do TTC. E eu vou estar feliz de tomar mais perguntas. Deixe-me levar vocês, pessoal, por alguns minutos a fazer uma tour virtual e mostrar alguns dos sites da nossa Land Trust, e depois, nesse ponto, eu vou estar feliz de responder mais perguntas. quando eu sete isso em particular, para que vocês possam ver, vocês possam ver o globo? Sim. Então, como vocês possam ver, eu comecei no Brasil, eu vou voar vocês para os Estados Unidos, para o trabalho que eu trabalho. ele vai fazer agora, ele falou que no final ele vai responder mais perguntas, mas agora ele vai fazer um tour virtual pela comunidade de Dudley aqui no Google Maps. Esse aí é o escritório dele lá em Dudley. Então, eu brought you folks over to the United States momentarily, virtually. Esse é o office que eu trabalho, esse small white building, e esse é onde o nosso office é local. Se você for ever in the United States, particularmente em Boston, Massachusetts, e você está perto do meu office, você é mais do que me welcome para ir, e eu posso step out of the building e walk around the neighborhood com você, para que você se veja o transformation que aconteceu. Ele está mostrando como o bairro de Dudley, ele foi transformado ao longo desses 20 anos, que era um bairro que estava abandonado, com muitos problemas ali na vizinhança, mas que agora é um bairro que você tem muitos negócios abrindo e muitas pessoas querendo vir morar. Então, foi uma transformação gigantesca. Ele mostrou um edifício ali vermelho, que é onde ele trabalha, o escritório dele, e disse que se qualquer um de nós estiver passando por ali perto, qualquer dia da nossa vida, para dar uma visita a ele, que ele vai nos receber. I brought you folks over to a site that I showed you a picture of earlier. This, we have an elementary school in your view right now, and not too far from the school is the house that I showed you. So D&I owns this property, and we're able to generate some revenue off of it. And we've got the parcel of land that I'm trying to put a three-story building on. If you folks notice, it says our tierra libre. This was done by a local artist. She asked me if she could put this art display up, and she explained it to me. And so our means ours in English, tierra means land in Spanish, and libri means freedom in Cape Verdean. So together, it says the freedom of our land. And this art display is designed to serve as an exclamation point of our story, of our land trust, that because of the freedom that we've had with our land, we've been able to do all these things. And so it's a reminder that the power of the people does exist because of the freedom, because of the power of the people, we're able to get land and this power in the land. So he showed you, there was a public school that is in the territory of the TTC, and now he's showing this empty territory, which is where he's going to do the new project of the TTC, and it's written Our Tierra Libre, which is a three languages of people living there. Our is in English, tierra in Spanish, and libre is in the traditional language of Cape Verde. It's a community that has a strong presence there in the TTC. And this card, this message was made by a local artist, and then it passes this message that the residents have the power to use their land as they determine, that they have this freedom and the power to do this. This building you're looking at here with my mouse, this is our 10,000 square foot greenhouse. It's run by an organization called the Food Project. Half of the greenhouse is used for them to grow their own food to sell at farmer's markets. The other half of the greenhouse is open to the community, and we have community members that come in to grow food on their own garden beds. He says, he's looking at it. It's shows that the entertainment industry is showing a gasp that they have to run inside of their houses. It has a community that they have to get here in Dudley, called Food Project, as they organize this stuff and make agriculture urban to be able to consume at their homes and sell at their homes. So, half of the food produced milk is this community community, and half of the other half are those homeowners. Os próprios moradores vão lá e plantam e cuidam das suas hortas e podem tomar para si os resultados dessa produção. Então, essa casa que você vê na sua direita, essa casa está na Cidade de Comunidade. Então, essa casa, enquanto criada pelos proprietários, ela está na terra de D&I. Então, ninguém pode vir e comprar essa casa e construir um milhão de condomínio ou um milhão de casa. Eles precisariam ir ao meu ofício para garantir, meu trabalho é garantir que o que está nesta terra permanece affordable. Então, esse é um bom exemplo do que a nossa casa está na Cidade de Comunidade. Essa casa é um exemplo do tipo de moradia que eles têm lá. O terreno dessa casa é do TTC, enquanto a casa em si é dos moradores que vivem nela. Mas nenhuma pessoa de fora pode vir e comprar essa casa e fazer, por exemplo, um condomínio de luxo. O objetivo do TTC é garantir que qualquer construção que seja feita naquela terra seja acessível. Então, um projeto como esse, de um administrador imobiliário, nunca iria prosperar dentro de um TTC. Eu vou trazer vocês vocês sobre a... Eu vou trazer vocês sobre a... Eu vou trazer vocês sobre a... ou rather, from the picture. Eu showed you a picture of a yellow house. E esse é o parque que foi construído em between. And these homes around this site are all community land trust homes. Because we built these homes, the city decided to transform this into a park so that we could use it to do family cookouts, to do events. So, I just wanted to show that to you, folks. Ele está mostrando agora... Se a gente não lembra, no vídeo que ele mostrou, tinha uma casa amarela em um terreno. E esse era o terreno onde eles construíram essas três casas que estão logo acima do parque. E por conta deles terem construído essas casas, a prefeitura foi lá e construiu esse parque na comunidade para ter um espaço para eles se encontrarem, fazerem churrascos, fazerem eventos culturais e tudo mais. So, you guys saw the greenhouse. You're seeing some of the housing stock that we have. You're seeing... I'm going to bring you up to what is a very... really cool site on our land trust, and that's our farm. This is a one and a half acre farm run by the Food Project, an organization called the Food Project. And I know that there are developers that would love to get their hands on this site, but the community determined that they wanted to turn this into a farm. And every time I do a tour, I make people pause because I ask them to realize that they're standing in a farm in the middle of the city. You know, when do you find a farm in the middle of the city, anywhere you go? So, this is a really big thing for us here, and they do a wonderful job keeping up the site. He's showing up now one of the areas that he thinks the most incredible within the TTC, which is a farm, it's a farm, it's a farm that's 1,5 acres that's in the middle of the city. He says, how incredible, when he walks with visitors by there, he talks about and reflects how incredible you're in a farm in the middle of the city of Boston. and he says, that this land is also a very valuable land, and that many estate agents are looking at this land to build something, but that the community is united to maintain this land in the way it is, a farm, that benefits and the community as a whole. So, this is one of the farms that we have on the land trust. Not too far behind the farm, we have a playground that we dedicated to the children of the neighborhood. We could have probably fit two houses on this site, but the community decided that we wanted to also do something for the young people, a place for them to go to play. and there weren't many playgrounds in the neighborhood, so we're able to get a grant to build this playground and dedicate it to a young lady that lived in the neighborhood who unfortunately lost her life and we dedicated the playground to her name and this playground still exists today. This one that he's showing is a little park in a land that would have two houses but the residents told them that they wanted to have a park, to have a space for the children to be able to play. So that's how it was done. They got a gift to build this park. And the name of this park is dedicated to a resident of the TTC, a young woman who lost her life recently. That's why she was honored to this park that even today exists. So I'm going to take you guys back to the farm and one of the things that I want to show I always make a pit stop when I go past the farm. So if we turn around right where this is the farm that I was showing you folks earlier. If you go down the street from the farm these are more land trust homes ahead of us. And one of the reasons why I like stopping by this area here is because I not only am, I am not only the director of Dully Neighbors Incorporated but this is my home. I own a home on the land trust. God blessed me with a home on the land trust and I've been able to afford this property. I've been able to raise my daughter. I've been able to grow my career and because of the land trust model I've been able to achieve I think a lot of things in my life might have taken longer. So if we were doing a virtual tour I might have some coffee for you. I might have some milk and cookies but we're going to have to wait for another time. For today I'm just going to have to show you my house. Essa casa que ele está mostrando aqui é a casa dele. Ele não só é o diretor do TTC de Dudley mas ele também vive no TTC de Dudley e ele é muito grato ao TTC por ter conseguido uma moradia uma casa acessível onde ele usa para criar sua filha para se desenvolver na sua carreira e que ele considera que seria um processo que tomaria muito mais tempo se não fosse o TTC possibilitando ele acessar essa casa. Se fosse um tour presencial nesse momento ele iria receber a gente lá com um cafezinho biscoito mas infelizmente isso vai ter que ficar para a próxima. para a próxima. I'll show you folks two more sites and then I'll stop giving you the tour to answer questions. I showed you the playground, I showed you the farm, I showed you housing. These buildings at the end of the street, these buildings that you're looking at where my mouse is hovering, all these buildings sit on the Community Land Trust. So again, DNI owns the land but these properties are run by third-party management companies and there are affordable rental units in each of these buildings. We have 130 rental units in total and again, the power of the Community Land Trust. If the rents are raised on these people, DNI has a right to come to the table and say, why are you raising the rents? We want to keep it affordable. We have the power to have that voice and again, that's why the Community Land Trust model is so important. He's showing you these big buildings here, they're all buildings. They're in the land that belongs to the TTC, but they're administrated by other organizations. And then, if any of these organizations decide to increase the price of the rents, so that it doesn't be accessible to the families, the TTC has the strength to come to them and say, why are you increasing this rents? You can't do that because the land belongs to us. And that's why the TTC model is so important. It's so strong. Because it gives this strength to keep the rents accessible. Including this rents that is administered by third-party, which is not the TTC itself. And then, I'll make one last pit stop to show you folks the biggest thing on my radar right now is the former bank building. This is a really big project right now for me because we're working with the city to really transform this neighborhood. So, while D&I owns this building and we're looking to transform it to something that will benefit the community, this building right here, the owner is trying to work with D&I on making the project even bigger. If you go across the street, the city owns this theater and they own this former bank building that used to be run by Bank of America. Now, the city bought the building and we have a number of sites in this area that the city wants to work with us collaboratively so that the transformation of all of this happens right together. And what's incredible about it is that usually government likes to be in the lead on development like this, but they're allowing our organization to be the leaders and to bring the community to the table to make sure that their voices don't get lost in this project. this last parada that he gave now in this tour virtual is to show the great project that he's dedicated now, which is this building bank that the TTC acquired from years ago. They have a partnership with the legislature to make a great project in this area and not in this building, but in the buildings around, which is is owner of various territories around and wants to make a great project with the TTC. What is incredible of this process is that normally the state has this attitude to want to impor and to lead a process, but in this case, the legislature is giving space to be leader of this process, for the residents to define their priorities and to leader this project urbanistic in region in these buildings. So, I'm going to stop there. As you folks can see, I like talking about this and I'm happy to show you more, but I want to answer a question that folks might have. And thank you for letting me present to you. Então, ele está encerrando e agora queria ter um tempo para responder as perguntas que vocês tiverem. Sei que já tem um monte aqui no chat, então a gente vai recuperar algumas para colocar para o Tony. Thank you very much Tony for this presentation and for this virtual tour. Now we will have a moment to give questions directly to you from the people who are watching. Bom, a gente tem quatro perguntas aqui no chat até agora. Eu vou tentar na ordem falar aqui para vocês em português, aí o Felipe traduz e a gente faz esse processo, tá bom? Para garantir que o Tony possa responder. Bom, a primeira pergunta que tem aqui é a da Hermínia. Desculpa, gente, perdi aqui. A Hermínia pergunta se as moradias estavam incluídas nas terras que foram recebidas da prefeitura ou se apenas os terrenos vazios estavam incluídos. A Hermínia também pergunta, aproveitando, quantas moradias estavam incluídas na área que foi doada pela prefeitura no início? E ela, bom, ainda nesse mesmo tema, ela pergunta também como é que a terra doada foi delimitada, né? Ela também perguntou se o Tony é morador do lugar, mas isso ele já respondeu, ele mora sim dentro do TTC, né? Então são essas três perguntas aí que se referem à delimitação da terra e o que estava incluído nessa primeira doação da prefeitura, Felipe. Tony, eu vou te dar três perguntas da Hermínia, que está assistindo. Ela pergunta quando a cidade tinha o domínio em nome do CLT, era a casa incluída in this donation or only the empty slots if the city hall donated everything or only the empty slots and another question is how was the land delimitated how it was the land was divided and given and to the CLT? Great question. The answer to the first part of the question is the eminent domain only covered the empty parcels of land. It did not include any housing that already existed within that triangle on the map that I showed. It only accounted for empty parcels of land. and we used money from a foundation if the land was privately owned our job was to find the owner and offer them a fair cash value for that parcel of land so that the DNI could do its thing. What was the second part of the question? How was the area delimitated? How was defined the area donated to the CLT? So the city drew this boundary that ultimately today we call the Dudley Triangle because our neighborhood included a lot of that area. The city and their office chose to give us a list of parcels of land and it happened to make up that triangle. Então Hermínia, ele disse que quando a prefeitura fez o ele chama eminent domain, mas a gente entende como desapropriação daquele terreno e deu o terreno para o TTC foram só referentes aos terrenos vazios, então as moradias não estavam incluídas nessa primeira doação da prefeitura. Foi o próprio TTC que ia atrás das pessoas que tinham casas no terreno perguntavam se elas queriam se juntar ao TTC dando uma compensação justa. e aí você perguntou de que forma a terra foi delimitada, ele disse que a prefeitura viu quais terrenos que eram possíveis de desapropriar e dar para o TTC dentro naquele triângulo, naquele mapa que ele mostrou, viu que tem uma área de um triângulo ali em Dudley, então ela selecionou os terrenos que faziam parte dessa região. E aí Filipe, please let folks know that I've mentioned the power of eminent domain but some folks think that makes Dudley special. We use the eminent domain power as a poking stick to get the attention of whoever we need it to so that we can buy the parcels of land and fold it into the land trust model. It doesn't mean that other neighborhoods in the world cannot do it's a matter of organizing and understanding what parcels of land exist right who owns it and finding a foundation that could give you the money towards purchase of that land so that you can then develop on it. So I don't want people to think that you cannot achieve the same levels of success just because we got eminent domain the power of the people is the most important thing. Então ele está falando que uma coisa importante é que o Dudley é muito conhecido por ter sido beneficiado por esse eminent domain por essa desapropriação dos terrenos e essa doação dos terrenos para o TTC. Mas que não é isso. Eu vou esclarecer uma coisa que eu tentei esclarecer aqui. O Dudley é o único TTC no mundo que eu saiba que tem o direito de desapropriação. É isso que ele está descrevendo. A prefeitura cedeu ao TTC um direito que ele pode dentro daquele triângulo desapropriar. E aí ele está descrevendo como é que eles usam esse direito de uma forma para acrescentar o TTC mas não impor. Como é que eles trabalham isso? Como é que eles aproveitam e que não tem um eles usam de um jeito que outros TTCs não dependem dessa ferramenta para poder crescer. Aí você pode escrever em mais detalhe. Mas eu acho que talvez essa parte da tradução não ficou clara porque realmente é uma coisa que ninguém nunca ouviu falar de um grupo ter esse tipo de direito. Obrigado, Tereza. Realmente muito importante esclarecimento. Então é isso. O TTC tem o direito de ele próprio desapropriar esses terrenos para construir moradia acessível e outros projetos. E ele diz que ele usa esse direito como um pedaço de pau que eles vão lá e cutucam algum morador que esteja dentro do terreno e perguntam se você quer fazer parte do TTC se você quer que a gente ajude a desenvolver algum projeto no seu terreno. Enfim, é dessa forma que eles usam esse poder. Mas o mais importante é que isso não é essencial, não é o mais importante dentro de Dudley. O mais importante para Dudley é a mobilização comunitária, é o poder dos moradores de definirem o seu território. É isso que torna Dudley especial e não esse direito de desapropriação. Então, eu saw uma de perguntas que Teresa put em que me explique o relacionamento entre DSNI e DNI. Eu quero que explique a easy explicação de DSNI e DNI. DSNI é a parent organização. They are a community organizing arm. They are the power that works with the people. They are the power that works with the youth. They are the power that works with workforce development. They created DNI and I focus on DNI because I like to build housing. I focus on the physical transformation of the neighborhood. So, my focus is to build the housing, is to bring the negotiations to the table to physically transform the neighborhood. But DSNI works with the people. and so we work together so that while DSNI works with the people, I focus on figuring out how to build more housing, how to build more commercial, how to build more farms, more playgrounds. And so I like to tell the people let me build the stage and DSNI you bring the performance. Does that make sense? Yeah, it does. Thank you, Tony. So he explain what is the relation between DSNI and DNI. DSNI is a organization comunitaria in si, created by moradores that focus on mobilization comunitaria, focus on jovenes communities, moradores, ter ações and initiatives local. enfim, tudo nesse sentido. E o DNI, o DNI, é o TTC, que foca mais na construção das casas. O DNI foi criado pelo DSNI, então primeiro foram os moradores que se organizaram e depois eles próprios criaram o TTC. Então o TTC, ele bota a mão na massa, ele vai lá, constrói as casas, transforma fisicamente o bairro, mas o DSNI, que é a organização comunitária, trabalha com essa questão da mobilização. Então o Tony deu o exemplo que, enquanto o TTC constrói o palco, o DSNI vai lá e traz os artistas para estarem em cima do palco. Bom, gente, a gente tem mais perguntas aqui no chat. A próxima pergunta é da Luciana Lago. Ela pergunta qual é o total de famílias no TTC atualmente? Então, essa é uma pergunta bastante rápida, Tony. Luciana está perguntando qual é a quantidade de famílias que moram no TTC agora? Nós temos uma população de cerca de 26,000 a 30,000 pessoas em nosso maior ambiente, e o quê? De que foi um triângulo que nós위os no TTC atualmente nos chegou em uma praia, esse triângulo é de cerca de 60,000 hectares em de support saque. A D&I guisou mais ou menos do H внимвойco. A Christians Overriva�, 36 cada um diverse, então vocês vão lembrar que quando ele mostrou o mapa lá de Dudley naquele triângulo de Dudley você tem cerca de 26 a 30 mil pessoas morando mas o TTC ele é dono de metade dessas casas, então metade desse terreno naquele triângulo é do TTC é isso eu não peguei as medidas exatamente porque é em Acres mas então só para fixar a resposta então teria mais ou menos a metade dessas pessoas envolvidas no TTC, algo em torno de 15 mil pessoas, entre 13 e 15 mil pessoas a próxima pergunta é da Cláudia Muniz ela pergunta sobre os aluguéis que são recebidos pelo TTC se esses aluguéis eles são revertidos para a manutenção das próprias moradias dos TTC e para os projetos desenvolvidos no local enfim, como é que se dá a administração desses valores recebidos pelos aluguéis so Tony, next question by Cláudia she's asking about the rents that the CLT receives from the people not only the housing rents but also I mean commercial places that are within the land of the CLT how are they used are they used in order to reinvest in the community how is this income used by the CLT that's a great question so yes we strike a ground lease with all the owners on the land trust and for example for the homeowners we charge all of our homeowners a $49 a month ground lease fee internally for my office that's an administration fee that money helps me run the operations sincerely it covers a little bit of my salary it covers my staff salary it helps us keep our doors open the the monies that we that we charge through the commercial spaces and anything related to the land trust it helps me continue to run the operations and what we do is we give workshops we give events throughout the year to the community and we use those those dollars to to reinvest in the community we give financial literacy workshops we give home improvement workshops we give bankers forums where we bring banks to come in to educate them on why they want to provide mortgages to our homeowners so I try to find every possible way to reinvest a lot of that money right back into the community every year we have an annual event I give out gift cards through a raffle we put the money back into the community when we have events I make sure that I hire local catering from local restaurants if we get entertainment musical talent I always tell my people make sure that they're local I want to keep the money here I don't want to send it out Claudio Tony said that yes that all the money collected by TTC is invested in the community for the people that are owners of the houses these homeowners pay a tax of $40 per month and this tax is used for administration of the TTC to cover for example the salary of Tony but the rent of the shops commercial and other spaces there are for events oficinas and actions that benefit the community so he gave the example oficinas of security finance calling banks to participate you said also they have every year they have an annual bastante grande that all community participate they distribute in rifas and any event that they do they contrat people local to participate the Tony said that the goal of him is to keep the money in the community and not to out of the community so yes everything is invested is invested well Felipe our next question is do Ricardo e ele quer saber como o DNI pode forçar as administradoras dos imóveis que são alugados a manter os valores acessíveis como é que se dá essa relação entre o TTC e as administradoras dos imóveis em relação ao preço da alocação ele quer saber se é uma obrigação contratual entre o DNI que é o dono da terra que é o TTC e a administradora dona da construção tony this next question from Ricardo he wants to know how does the DNI force the administrators to keep the rent inaccessible cost for the families is this expressed in the contract between the DNI and these third parties who administer these places how do they do it yeah that's a great question so a lot of the power that exists in writing is in this ground lease that I spoke about right so you've got the land and then you've got the house but that ground lease that marries the two together has language that provides restrictions on how these properties are sold the affordability at which they can be sold we have an equity formula that puts a cap on the appraisal value of the house and so that language was we had attorneys help us develop that legal language and when the homeowners sign these ground leases they acknowledge that the house cannot be sold for X amount of dollars they acknowledge that the appraisal value cannot exceed anything that goes above the equity formula that we have in the document for the rents we make sure that there is a percentage right of people that are able to afford the rents that they charge so a lot of that language is massaged into the ground lease and whenever somebody breaks that rule we go back to that ground lease and say wait a minute you folks agreed that you would abide by these rules and that allows us to come to the table to make sure that everything stays the way it should be thank you so Ricardo ele falou que essas restrições para as administradoras dos aluguéis elas estão todas no contrato que é assinado entre elas e o TTC eles fizeram todo um processo com ajuda de advogados para ter uma linguagem jurídica nesse contrato que garante que os aluguéis sejam acessíveis para famílias de baixa renda e que se algum morador quiser revender a sua casa eles têm uma fórmula de revenda que garante que a casa não será vendida por um valor de mercado que o morador ele possa sim ter um lucro em qualquer valorização ali daquela casa mas que ela continue sendo acessível e que se algum desses administradores quiser quebrar essa regra e aumentar os aluguéis de forma arbitrária aluguel acessível e isso força essas administradoras a manter o que foi acordado Felipe a gente tem mais uma pergunta que é da Neide na verdade são três perguntas em uma só a primeira pergunta é se o TTC de Dudley tem alguma dificuldade com leis seja em nível municipal ou federal enfim se tem alguma dificuldade nessa questão legal né a Neide pergunta também se existem outros TTC em Boston e de que maneira esses TTC se existirem outros eles interagem entre si né na apresentação o Tony falou alguma coisa sobre uma rede e ela quer enfim saber um pouco mais como é que funciona essa interação so Tony next question is from Neide a community leader here in Rio who is very into our project participating and she is wondering if the DNI had any legal difficulties throughout its history at the municipal level or the state level or the federal level and also if there are any other CLTs in Boston and how do you guys interact with other CLTs throughout the country how does this CLT network work thank you for your question we have had difficulties right over the 30 plus years and this is why I mentioned earlier that it's important to have the right people come to the table to have the discussion right we want to have the residents we want to have the community there that's no question but you need bankers you need attorneys you need designers you need politicians at the table and over the years the difficulty has been understanding the language of the community land trust right and the more that we educate people about the power of the community land trust the less skeptical they are about the success that it can achieve it took us 30 plus years to finally get the city of Boston to acknowledge who we are and the power of our land trust but that took many years because they we needed to educate them they didn't know what a community land trust was so part of the reason why I do these speaking engagements is to let folks know educate the politicians educate the lawyers the bankers empower the people get them to the table and you'll see how incredible of a story it can be one of the things that I think that I should do right and representation of DSNI and DNI is that it took us 30 plus years but it shouldn't take you 30 plus years because we've already had the failures so I'm here to say here's how you avoid the potholes and here's how you get to the success that much faster so Tony there was a second question which was how the CLTs interact with other CLTs throughout the country how does this network so right now in the United States I believe there are probably more than 300 community land trusts in the United States and that isn't counting right the incredible work that's happening in Brazil Puerto Rico in different parts of the world and so one way that all the community land trusts interact and Teresa knows this we used to have the conference right through grounded solutions and CLT practitioners will come together to share success stories their workshops I think there should be more conferences throughout the world to talk about these things but I know that one convening for us at a national level is the grounded solutions network they have a website and I'm sure Teresa knows how to connect to them if you haven't heard the name John Davis you should know that name he is an incredible person I respect him a lot here in Boston we created the greater Boston community land trust network so we have about seven to ten different neighborhoods in Boston that are trying to create community land trust and so we meet monthly to talk about best practices and DNI shares all of our success stories and we also share our failures with all of our partners here in Boston to help them grow faster so monthly we meet to talk about best practices we talk about how to physically build new housing we talk about how to impact policy we talk about how to build legal documentation we talk about the ground leases and the language that should be in there we talk about how to interact with elected officials to make sure that our voices are getting up to city hall we talk about all those things and so that's how we bring more people together through these networks thanks Tony yes we had the opportunity of having John Davis here in one of our meetings it was incredible he he showed us the history of the this was very interesting so Neide primeiro eles enfrentaram sim diversas dificuldades legais enfim políticas e levou 30 anos para eles conseguirem convencer os atores locais governantes e tudo do potencial e da força do TTC então foi uma luta bastante árdua mas que ele coloca que como é importante ter pessoas certas sentadas na mesa não só os moradores mas também banqueiros políticos advogados arquitetos uma série de técnicos para sentarem juntos e verem soluções em conjunto isso é fundamental para o desenvolvimento do TTC e uma das grandes dificuldades foi eles explicarem a linguagem do TTC porque era uma coisa nova que ninguém conhecia então foi um processo longo para ganhar essa legitimidade e sobre a integração dos TTC pelo país e em Boston você tem hoje mais de 300 TTC nos Estados Unidos e outras iniciativas incríveis pelo mundo e eles interagem sim eles tem uma rede de interação em que eles se encontram numa conferência de todos os TTC em que todos vão e compartilham suas experiências suas vitórias seus desafios ajudam uns aos outros o Tony acho que devia até ter mais conferências desse sentido mas você tem uma rede chamada Grounded Solutions que a gente pode compartilhar o link com vocês em que ela agrega todas essas experiências e em Boston especificamente o próprio Dudley eles criaram uma rede local de TTCs em Boston onde eles se reúnem uma vez por mês com outras pessoas que estão interessadas em formar TTCs na cidade e eles do Dudley assessoram essas pessoas falam sobre como construir casas como estabelecer o contrato certo falam sobre as boas práticas que eles tiveram falam sobre os problemas que eles tiveram então tem esse intercâmbio muito forte localmente em Boston mas também nos Estados Unidos como um todo Is it okay if I answer Clarissa's question about rules that regulate the form of occupation Yes, of course Tony, go ahead Just a minute for me to translate the question for Portuguese Bom, a Clarissa o Tony vai responder a pergunta da Clarissa agora e a Clarissa botou aqui no chat em inglês mas ela está perguntando se existem regras que regulam a forma de ocupação nos usos a área máxima permitida nos lotes do TTC e ela pergunta se existirem essas regras se são regras criadas pelo próprio TTC ou se são as regras da municipalidade que são aplicadas Eu quero aproveitar para dizer para vocês que o Tony ele tem um tempo limitado ele realmente ele tem outra reunião daqui a 10 minutos então ele vai responder essa pergunta da Clarissa vai responder talvez a pergunta da Carmen e bom e aí não vai ter mais tempo para responder perguntas tá bem? A gente pode depois enviar para ele se tiver mais alguma dúvida mas para a gente não atrapalhar a programação dele tá bem? Go ahead, Tony Tony, just so you know we know you have a limited time so anytime you want go ahead and tell us that you have to go okay? Okay, yeah I have to present to my board tonight at 6 o'clock so I gotta report to them how I'm doing my job and hopefully tomorrow I still have a job I think so hopefully but Clarissa thank you for your question I'm trying to right I want to make sure that hopefully I can answer everybody so the what determines how we design and how things happen on the land trust is determined by us the people D&I and the community we have design standards that we created for the designs of the homes when the homes were designed the architects would come to present to the community and the community would say those bedrooms are too small right? we want the bedrooms to be bigger the initially D&I was supposed to create 500 houses on the land trust and today we have 227 the reason that that number is almost half is under half is because along the way the community decided that they wanted bigger backyards and so because the community decided that we wanted houses with bigger backyards so that the kids could play so that we can have barbecues that took away from the space that we could build more housing but that's the direction that the community decided they wanted to go in and the ground lease that I talked about has language that doesn't permit the house to be too expensive one example that I like to use with people is if a homeowner came to me and said Tony I want to put a 24 karat gold plated underground pool in my backyard chances are that I'm going to say well I'm going to go to the board but I'm sure the board is going to say sorry you can't do that because if you sell that house with a 24 karat gold underground pool 24 karat plated underground pool the price of that property is going to be out of reach to the next family that could possibly afford it so I have to monitor the improvements that are made to the home but it doesn't say that you cannot improve the home right so if a homeowner replaces their floors for example they spend $7,000 on brand new floors so long as we get the documentation and the receipts for that investment we add it to the file and if the homeowner ever sells we will add that $7,000 improvement to the cost of the house so you get a dollar for dollar value on that home improvement but my responsibility is to draw a line between what is a home improvement and what is a luxury D&I will not invest in luxury but if it's a true home improvement we will support that and so our ground lease language is built around making sure that we protect affordability forever so Clarissa o Tony falou que então essas regras de design para as casas é a própria comunidade que define com o apoio de arquitetos então muitas vezes o arquiteto vem com um projeto para alguma casa e os próprios moradores dizem não essa casa está muito pequena ou então essa casa só tem um quarto então o projeto tem que ser redefinido para ir ao encontro com essas preferências dos moradores e ele disse que inicialmente o plano do TTC era construir 500 casas lá naquele triângulo de Dudley mas hoje eles só tem 227 casas e por que isso porque ao longo do tempo as famílias queriam casas um pouco maiores casas com quintais e o TTC se adaptou a essa preferência e aí se construíram menos casas mas casas com maior qualidade e sobre essa questão da revenda o próprio contrato que o TTC celebra com os moradores tem uma linguagem que permite que a moradia fique acessível então o Tony deu um exemplo que se um morador viesse para ele com a proposta de construir uma piscina de ouro no quintal ele provavelmente ia conversar com a diretoria do TTC mas não iam aceitar essa proposta por quê? Porque essa casa isso não impede que os moradores do TTC façam melhorias nas suas casas façam uma reforma enfim coisas assim melhorias que são razoáveis e qualquer valor investido por esses moradores na sua casa ele é levado em consideração na hora de vender então se uma pessoa fez uma reforma no seu chão por exemplo na hora de vender a casa a casa vai valer um pouco mais por parte do trabalho dele é traçar a linha entre o que é uma melhoria razoável que faz parte e o que é um luxo uma coisa um pouco exorbitante como esse exemplo da piscina bom a gente tem mais algumas perguntas aqui eu acho que vou tentar fazer um bloco para ver se o Tony responde de uma vez e enfim também se libera porque a gente está preocupado com a agenda dele a primeira pergunta é da Carmen se os moradores na área do TTC trabalham em diferentes lugares de Boston se o Tony sabe qual é o percentual de moradores que trabalham em locais próximos às suas moradias então como é essa relação do TTC com os deslocamentos para trabalho uma outra pergunta que a gente tem aqui é do Márcio Mundin que ele já colocou a pergunta aqui em inglês Felipe então depois você pode repassar mas ele pergunta como é que o TTC faz a conexão entre as necessidades locais as necessidades da comunidade e os interesses da municipalidade dos investidores dos desenvolvedores para fazer um plano participativo como colocar todo mundo ali para conversar então ele pergunta se o TTC funciona com real estate não sei como é isso como um empreiteira social como empreiteiro social como ele faz esse diálogo depois a Hermínia pergunta por último se são só os proprietários que decidem ou se os locatários também participam das decisões do TTC e além disso ela pergunta se os moradores trabalham nas obras que são feitas pelo TTC se tem essa questão do mutirão como é que funciona essa questão eu acho que é isso Felipe so Tony these are the last questions I'll give you to you the joint so you have take your time to answer them so the first one is from Marshall he asks you how does the CLT make needs and the municipality and developers and investors to start a participative plan does the CLT work as a social real straight broker and then the last question from Herminia which is only the house owners decide what about like the families that pay rent they have a voice to and if the residents they work in the projects like in constructing the projects I'm sorry I missed one of the questions is that if they if the residents they work in Boston or if they work close by the CLT era isso Tassi desculpa não estou achando ela aqui no chat so if the residents of the CLT they work in different places of Boston and what is the percentage of if they work close by their houses or if they don't have to transport for a long time what is the percentage or approximated percentage of the residents that work nearby those are all these questions are wonderful questions as far as our relationship right I mentioned earlier that we need to have all the right people at the table we work with the city of Boston pretty closely we work with the Department of neighborhood development through the city of Boston and whenever they have parcels of land that they want to dispose of from their records they communicate with us at Dudley to figure out if we want to take on those parcels of land so that we can figure out how to develop housing or whatever it is the community wants on top of that land so we have a lot of partnerships with city officials right having the city at the participate in programs that help subsidize the cost of building these projects we work with foundations that give us grants towards building giving us the funding necessary to build and make these projects a success obviously in communication with the community to make sure that we're not losing them in the equation so the partnership has been very key right and so for anyone right around the world you want to collaborate with your elected officials if there are attorneys in your group leverage their skill sets if there are bankers in your group leverage their banks to bring good mortgage products that will help the homeowners achieve home ownership we work with the third party ownership companies when it comes to rent to make sure that the rents are affordable for the people that live in them and so I know I'm answering that first part of the question can you remind me of the other two pieces yeah for sure so one other question is that if only the house owners they decide or does the rent families also have a voice and if the residents they work in the construction projects so one of the really cool things about some of the rules that we use when it comes to developing on our land trust is our community created a set of rules for projects that we do on the land trust today we use percentages that we ask every developer and contractor to try to live by 51% local hire 51% minority 15% woman hire whenever we have a project on the land trust we tell every developer you need to try to meet those three numbers whoever you're hiring 51% needs to be from the community 51% needs to be minority and 15% of that workforce should be women and we want to make sure that we keep the money in our neighborhood so we enforce those kinds of rules whenever development happens on anything tied to our land trust and even if it doesn't tie to our land trust we still bring developers to community meetings and ask them to raise the bar on keeping the money invested locally thank you Tony just so I understand 51% from the community and 51% from minorities right 51% local 51% minority 15% women thank you so as first question he said it very important you have people right working together they work with the legislature with banks let's liberate Tony that has 7 hours you translate this last block and make our answer here claro, Tony I would just let you know that you're free to go to your next meeting because we already passed the limit time feel free, just before you go I would like to share some of the comments here in the chat in Portuguese everybody is appreciating your participation and saying how it was enlightening to hear about the Dudley experience how it was inspiring so thank you very much I would thank you personally but also in the name of everybody who were able to participate here and before you leave, we would like to have one second to take a picture this is a ritualistic moment in our meetings an essential moment so we take a picture quem puder abrir a câmera, gente, pra gente tirar nossa foto posso fazer um agradecimento também vamos só tirar a foto antes vamos só tirar pra ficar sorrindo ok 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 gracias muchas gracias Tony por compartir estas fantásticas experiencias con nosotros creo que los brasileños tenemos mucho que aprender de ustedes especialmente nuestros líderes para que podamos hacer muchas cosas por as pessoas mais vulneráveis. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos por ter tempo para ouvir me contar essa história. Eu estou sempre humilde por isso. Eu acho que Deus proposte em minha vida a compartilhar essa história porque nós precisamos ser inspirados. Nós precisamos descobrir como fazer a vida melhor para nós e para nossos amados. E o que eu vou fazer é concluir com um dito que dizemos em Porto Rico para frente, sempre para frente. Sim, se pode. So, I leave that with all of you and I thank you for your time. Please, share with me the successes that are coming out of Brazil. I want to hear about it. Thank you so much, Tony. Yes, Tony, and you are always invited to come by and visit us. Yes, I would love to go to Brazil and see you, folks. Ok, my gente, que Dios me los cuide a todos. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Muchísimas gracias. Thank you. Hasta luego. Thank you. Obrigado.